Vamos lá, revisão do FGTS na veia, não é não? Obrigado pela sua companhia, desde já te desejo uma semana super abençoada, maravilhosa, com grandes novidades e boas notícias, pois elas virão e nós faremos parte disso. Trabalharemos para que essas boas notícias cheguem até nós. Belezinha? Muita saúde, paz e pau na máquina, não é isso? Olha só, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, curta, comente e compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Revisão do FGTS, ADI 5090 é uma realidade e já está acontecendo. Temos aí, ó, as últimas horas, nos últimos dias, manchetes de grandes portais de notícias. Olha aí, ministro devolve processo e novo julgamento da revisão do FGTS já pode ser marcado. Folha de São Paulo, Infomoney, revisão do FGTS deve voltar a ser discutida no STF. Nunes Marques devolve processo da revisão do FGTS, já pode ter novo julgamento. Realidade, manchetes pipocando. E a gente sabe, a gente sabe que a revisão do FGTS é algo que traz um impacto na Caixa Econômica e no governo federal. E nem a Caixa Econômica, e muito menos o governo federal, não é somente esse governo, porque você tem que entender que a revisão do FGTS já tem 25 anos. Sim, é um processo de 25 anos. E é uma questão de justiça, com mais de 70 milhões de trabalhadores e suas famílias. E para que essa... E Giovanni? Já direto assim. Giovanni, qual o próximo passo agora? É a Rosa Weber pautar o julgamento. Porque vocês estão vendo aí, já está sendo replicado em grandes portais. Daqui a pouco você vai ver no Gestante, Jornal Nacional, SBT, Band, Jovem Pan. Você vai ver em tudo quanto é canto. E está aí, olha. Ele devolveu no dia 31 de agosto. Devolução dos autos para julgamento. Só que a gente precisa, gente. Pedir, não cobrar, não solicitar. A ministra Rosa Weber que faute o julgamento. Então, olha só. Copiou isso daqui. Você vai colar no seu e-mail. Colar no seu e-mail. Cópia com cópia oculta para todo mundo. Com cópia oculta para todo mundo. Qual é o assunto, gente? 70 milhões de brasileiros pedem para pautar a DI 5090 para 14 de setembro de 2023. Por que 14 de setembro, gente? Antes disso, está tudo fechado. E ainda tem feriado de 7 de setembro agora. Agora, 14 de setembro tem espaço na pauta. É a primeira pauta, é a 14 de setembro, que tem espaço para colocar a DI 5090, a revisão do FGTS, para ser julgada. E a gente precisa que isso aconteça antes do dia 28 de setembro. Porque a ministra Rosa Weber vai se aposentar. E seria interessante ter esse voto dela, porque acompanhou todo o processo. E segundo, porque a gente sabe que qualquer um que o Lula colocar lá no lugar da Rosa Weber e for votar, se ele tiver o poder de votar, ele vai pedir vistas e vai empurrar esse processo por mais alguns anos. A verdade é essa. Só de vistas 90 mais 30 e mais 90 se justificar. Então é muito tempo, não é verdade? Prezada ministra Rosa Weber. Presidente do STF, até dia 28, olha só, até o dia 28 do 9 de setembro, ela vai ser presidente até 28 de setembro. 70 milhões de trabalhadores brasileiros e suas famílias clamam por sua grandeza para que paute o julgamento da DI 5090 para dia 14 de setembro. E que a senhora antecipe seu voto antes de se aposentar desta corte. Coloquei um texto aqui fundamental, espero que todos leiam, mas só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito desse texto aqui, desta frase, né? A injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King. E aí, por fim, 25 anos de processo e corremos o risco de não ter seu voto. Posto que é uma das ministras e que mais conhece a causa. Então, ó, que mais conhece a causa, né? Uma das ministras que mais conhecem a causa. Por favor, não abandone 70 milhões de brasileiros. Obrigado por ter a grandeza de ouvir os pequenos. Respeitosamente, eu, trabalhador brasileiro. Vou deixar, gente, na descrição do vídeo. Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, vai abrir essa página web, você vai colocar o dedinho aí no seu celular, selecionar, seleciona os e-mails, cola lá no seu e-mail, seleciona a cópia oculta, todo mundo do STF, assunto, seleciona o texto, copia e cola, gente. Enviar. Vamos lá, vamos lá. Faça parte disso. Eu sei que o mandorinha não faz verão. Cidadão sozinho não faz cidadania. Mas, juntos, podemos chegar em lugares muito mais altos, não é verdade? Mas, precisamos da ajuda de cada um. Um castelo de cidadania não se faz com um tijolo só. Um tijolinho de cada vez e vamos embora todo mundo junto. Espera, ó, coloca aí, Giovanni, já enviei. Deixa o seu ok aí se você já enviou. Estamos juntos e, olha, super, super antenado em tudo que acontece com a revisão do FGTS. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.